Meu nome é Letícia Dornelis, eu sou presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. No museu, cada cômodo tem um nome que remete a uma situação, evento político ou mesmo da vida pessoal de Rui Barbosa. Essa é a Sala Buenos Aires, porque em 1916, Rui Barbosa foi nomeado Embaixador Extraordinário do Brasil na comemoração do centenário, do primeiro centenário de independência da Argentina. Aqui, eles recebiam visitas e Dona Maria Augusta, esposa de Rui Barbosa, gostava de tocar piano para receber seus convidados com boa música.